Vamos combinar, hoje é mais estranho alguém que não tem uma tatuagem ou piercing do que alguém que tem. Tem gente, inclusive, tipo eu, que se sente mal se fica alguns meses sem fazer uma tatu nova ou colocar um piercing diferente. Mas será que tatuagens e piercings podem fazer mal à saúde? Na verdade, tudo depende de como essas intervenções são feitas e também da predisposição da pessoa a ter problemas como alergias. No caso das tatuagens, o órgão é perfurado seguidas vezes. Já no dos piercings, há uma incisão localizada. Uma vez que tem esse machucado, também tem o risco de infecções, já que a nossa pele é habitada por bactérias. Além disso, se tatuagens e piercings foram feitos por profissionais que não cuidam adequadamente da higiene dos seus materiais ou do local de trabalho, o risco é ainda maior. Já que doenças como hepatite B e C e até o HIV podem ser transmitidos dessa maneira. Mas mesmo quando são usados materiais e ambientes higienizados, piercings e tatuagens podem causar problemas. E aí tem mais a ver com a reação do nosso corpo e com a nossa higiene. No caso da reação do corpo, pode haver, por exemplo, um processo de cicatrização excessivo, o que origina uma queloide no lugar, ou ainda reações alérgicas tanto à tinta da tatuagem quanto ao material do piercing. Se isso ocorrer, o melhor a se fazer é procurar atendimento médico. Mesmo procedimentos bem feitos podem resultar em infecções, caso não sejam tomados cuidados após eles serem realizados. Se houver inflamações e ela não for bem tratada, o local onde foi feito o procedimento pode sofrer lesões sérias, até mesmo complicações infecciosas que podem levar à morte. Em relação a tatuagens, é importante manter a pele bem hidratada e evitar o sol e o mar nas primeiras semanas depois do procedimento. E mesmo depois, é bom caprichar no uso de protetor solar sempre que houver a exposição ao sol. Já no caso dos piercings, a recomendação é manter uma boa higiene do local do furo até que ele esteja bem cicatrizado. E depois também, né, gente? Porque a gente sabe que piercing fede se não for bem higienizado. Ninguém quer sentir esse fedor aí de umbigo. Em ambas as situações, a recomendação é procurar acompanhamento médico caso haja sinais de infecções nos locais. De resto, se você tiver os devidos cuidados, você pode virar um gibi à vontade.